Música Bem, você sabe que o Geração Gazeta é um dinamismo, dinamismo, olha Pedro, o que é isso? É aquela bola de cristal que você usa pra tentar adivinhar qual a matéria que tá chegando. Eu tô vendo a próxima matéria, eu tenho certeza que você vai curtir, hein? Comprei. Olha, meus queridos, eu pertenço a uma família de médicos, minha mãe é profetofagista, o meu pai, ginecologista, e o meu avô, otorrido-maricologista. E eu fiz o que poderia se chamar de uma festa interdisciplinável, combinado todos os horreifícios estudados por minha família. Aplicados a sexologia, seja para casais e matrimônio heterossexual, homossexual, combinado, etc. Não importa, porque o hipótese e a apatia sexual são comuns a todas as portas de relacionamento. Moisés Alen Castro sempre agitando a vida cultural dessa cidade. A gente fica super agradecido, viu, por você trazer espetáculos pra nos divertir, pra deixar a nossa vida mais leve. Obrigada, viu, Moisés? Ok. E, como você sabe, é o que eu sempre falo, não é fácil trazer espetáculo pra cá, né? É sempre, né? É muito difícil, assim, o que me salva são os amigos, os empresários, né, que realmente eles dão uma contribuição muito, né, pra que realmente a gente tenha bons espetáculos. Aí eu peço que os meus amigos empresários continuem dando essa força. Nós precisamos de cultura no nosso estado. Cultura é muito importante, nosso estado é um estado longe, mas o nosso público é um público exigente, que eu já percebi isso, é um público exigente. Então, sempre prezando para os bons espetáculos. E, graças a Deus, esse foi mais um sucesso, né? Graças a Deus. Olha, eu vou dizer a vocês. Eu já fiz palestras em praticamente todo mundo. Eu comecei na França, naturalmente. Depois estive na Alemanha, depois em Roma, São Francisco. O que é na Roma? Cantxaca, em Santa Rosa, Manoel Urbano. Oi, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Foi uma farra naquele papelão. Subi e deixei, subi e deixei uma beleta. Bom sexo com qualquer um. Qualquer um tem. Agora, sexo com a mesma pessoa, a vida inteira. Além de ser uma grande proeza para a maioria de vocês que está assistindo aí, é também um assunto que vai ser tratado logo mais aqui no palco do Teatrão, através da peça Como Ter Sexo com a Mesma Pessoa, a vida inteira. Tudo bem, Odilon? Tudo bem, Mayara. Prazer. É um prazer estar falando aqui com vocês e o teu público. Realmente é uma proeza. Um desafio. É um desafio que esse espetáculo que a gente trouxe aqui para o Teatrão, aqui para o Rio Branco, e a gente tem levado isso para o Brasil inteiro. E o desafio é geral. Não é só aqui não, viu? Porque, na verdade, o espetáculo trata do tema como manter relações duradouras por longo tempo. A sexualidade é uma parte importante dos relacionamentos. começamos com a primeira fase, de zero a cinco anos, a fase do descobrimento e investigação. Aqui, o casal começa a se descobrir. Mas está muito motivado, sensações? A flor da pele. Fazem o reconhecimento dos corpos. Querem investigar todos os orifícios um do outro. Investiram, experimentam. Sabem fazer isso pela casa? É conectado com os lugares. É uma fase muito intensa na vida de um casal. Bom, e a búlgara sobre quem o Odilon falou é interpretada por Tânia Bondesan, que no monólogo incansável... Incansável. Como é que você tem fôlego assim para manter o astral do espetáculo? Me conta. É, olha, não dá para deixar a peteca cair. Absolutamente é isso. Porque é um diálogo permanente com a plateia. E é num ritmo alucinante. Todo marcado, porque o Odilon marcou todo o espetáculo. E não dá para deixar a peteca cair. Porque se deixar, você perde o elan. Agora você se diverte muito com o texto também. Me divirto muito. Quero muito agradecer a temporada que eu tive aqui no Acre. Queria muito conhecer. E conheci, e adorei. E quero voltar. Um povo maravilhoso. Eu agradeço. Bom, a gente também te agradece. Desejo sucesso, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. É a mesma coisa que uma casa. Eles sabem de que gato gostam mais. Que consistão, que movimentos. Essa fase pode ser muito divertida para um casado. Porém, eu me sei. Depois de 10 anos, dizemos que entrou na etapa do decadinho. O casado brinca mais pela casa. E a gente começa a ficar sedentado. E a querer fazer sexo, sempre no leito matrimonial. Para você que gostou de uma boa música popular brasileira, o rock and roll faz parte, não faz Mara Padrão? Com certeza. Olha, eu fiquei sabendo que vocês arrasaram. Na cenografia, na iluminação. Levanta e gredos. Segundaça, você que está contindo o Geração, rapaziada, tudo bem? Muito ótimo. Nesse fundo era quem? Quem que era nesse fundo aí? A banda, nenhum de nós. Nenhum de nós. Música Camila Camila. Bom demais. Eu queria que vocês se apresentassem. Começa com o Adão. Adão? Bom, eu sou o Adão, para quem não conhece ainda, mas acho que a galera já está comigo há algum tempo. e estamos aqui para fazer o Gazeta, um programa muito legal, o Zezinha Superdés, e vamos que vamos, né? Top, e a gente está feliz aqui, vamos tocar o som para a galera, relembrar os nossos anos 80 e 90, galera. Eu sou o Mauro, um dos guitarristas da banda, guitarrista base, o Adão, guitarrista solo, estamos aí. Adão, vocalista da banda, hoje a gente está fazendo aqui um som acústico, mas nós sempre fazemos um som elétrico, com guitarras, bateria, e o show é super, super, super bacana. Meu brother, de Manaus, que veio e ficou? Eu sou o Léo, o baixista da banda, e o mais bonito. E aí, gostei, Léo. E aí. Eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o processivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo, mas eu me mordo de ciúme, mas eu me mordo de ciúme. Olha, nessa época aí, cara, eu tinha uma namorada e eu pagava paixão bonita por ela. Sério, cara? Parabéns. Sofria muito, cara. Ou seja, a gente viaja no tempo, né? Essas músicas são interessantes. Vamos lá, continuando. Meu bem, me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Pra finalizar esse quarto papo com os meninos aqui do Petro Rock Obrigado, galera A gente se vê na próxima Vamos de música Sabe esses dias em que horas dizem nada Eu sou a segunda voz, agora eu vou cantar com os caras por aí E você nem troca o pijama, preferia estar na cama Um dia a monofonia tomou conta de mim É o tédio Portando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Eu vejo um programa que não me satisfaz Que não é o Jornal São Gazão Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Vem, como um passe de mágica, a gente dá um tempinho Dá um tempo pra você ir na cozinha tomar aquele chazinho, Mara Padrão Pois é, toma um chazinho e volta Mas volta rapidinho, porque tem mais programa pra você Próximo bloco tá super especial Tá sensacional Música 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 Música